Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rafa Nunes aqui pra mais um Nerd em Dica, mano. Essa série que a gente sempre traz às 8 horas da manhã é promoção de Playstation, Nintendo, cartão de memória, acessório do mundo gamer. Então fica coladinho aqui, que sempre às 8 horas da manhã tem o Nerd em Dica, beleza? Hoje a gente vai tá dando então uma dica aí pra quem quer dar um upgrade mais obscuro, não brincadeira. Mas é a versão Midnight Black do Playstation 5, controle, headset e mano, vou dar a braba pra vocês, vou mostrar algumas outras coisas também. Obviamente pro vídeo não ficar tão curto, mas é uma edição muito bonita, uma edição digamos que ao Black que fizeram, enfim. Então não esquece, deixa o teu like, se inscreve no canal, comenta se você tem um Playstation 5 ou você tem algum controle desse ao Black, se você tem algum controle de cor diferente, que eu vou mostrar aqui então, vem comigo. Eu falei vem comigo, mas eu não botei aqui, então game play aqui, ó. Enfim gente, estamos aqui, lembrando que os links do que eu falei vai estar na descrição, é da Amazon e tem entrega expressa, porque é a loja oficial, né, da Playstation, mano. Vamos começar pelo esse controle, mano. Na moral, 12% de desconto com linkzinho na descrição, ó. Controle DualSense Midnight Black. Meu, na moral, esse controle é lindo pra garaio, gente. Na moral, olha isso, mano. Olha isso. Pelo amor de Deus, mano. Preto, ele fica mais lindo ainda. Se bem que isso aqui é o DualSense, cadê? O Dual, tá certo, mano. É o DualSense, né? Oh my God. Midnight Black, olha isso, velho. For PlayStation 5, né? Cara, muito bonito. Mesmo esta versão aqui, ó. De Playstation 5. Aqui tem, se não me engano, é de Playstation 4. Deixa eu só confirmar. Ou é Playstation 5 também? Não, é Playstation 5 também, as duas versões. Essa aqui tá 412 reais. Só que diz Playstation 4, né? Não sei porquê. Mas enfim. E essa aqui, mano. Tá um pouquinho mais cara. Mas é da loja oficial da Playstation, né? Então, eu iria nessa aqui, né, mano? Inclusive, é essa aqui que vai estar na descrição aí, mano. Esse headsetzinho, galera. Assim, ó. É o Pulse 3D Wireless Headset. Mano, ele é lindo demais. Não tenho o que falar desse headset. E falam que é muito bom, né? E confortável também, né? Obviamente. Cara, olha isso, mano. A logo. Eu não sei porquê que eles não lançaram a versão Playstation All Black, mano. É fazer muito sucesso. Pra carregar, né? Tipo C. USB tipo C. Midnight Black. Tá com 7% de desconto. De 600 por 560. Aí, ó. 559, na verdade. Tem um lugar real. Enfim, gente. Lembrando que entrega rápida, tá? Antes que... Ah, quando é que chega, Rafa? Eu quero chegar de uma vez. Olha a diferença, mano. Esse é o Pulse normal. Pra vocês verem. Ele é branco, mano. Não dá nem pra ver, ó. É branco, não dá nem pra ver, ó. Essa parte. Mas, enfim. Eu pegaria a preta, mano. Se eu fosse gastar, ó. Tá até mais barata a preta, mano. Tá até mais barata. Pelo amor de Deus. Enfim, vai ter também uma base de carregamento. Olha isso, gente. 179 pra vocês carregarem em headset. Os negócios é garai. Lindamente. Olha isso. Bota o teu controle aí. GG Easy, mano. GG Easy. Agora, se você tá procurando Playstation. Playstation, gente, tem estoque na Amazon. Vendido e entregue pela Amazon. 4.464,90. À vista. 6% se tu for Prime ainda, mano. A edição. Essa é qual a edição? A edição Forbidden West, mano. E não é a Digital Edition, não. Tem ali, ó. A mídia. É a versão com a mídia, mano. Então, pelo amor de Deus. Tá dando molinho porque não comprastes ainda. Também tem outros tipos de controle, carregador. Mas, enfim. Vamos se focar nisso aqui, né, mano. Que é o Midnight Black. Que é sensacional, mano. Comenta aí se você achou bonito, se não achou. Eu tenho que confessar que eu achei maravilhindo, né, mano. Principalmente, eu falo que o controle e o headset. Cara, o controle e o headset. Olha isso, mano. Pelo amor de Deus. Falar que isso aqui não é bonito. Eu vou comprar um só pra comprar isso, mano. Eu não tenho Playstation 5 ainda, né. Ainda. Se a Sony quiser me mandar aí, tamo junto. Mas, lembrando, é vendido pela Amazon, né. Enviado pela Amazon. Qualquer coisa. Todos os links, Playstation, controle, vão estar na descrição. Inclusive, vai ter umas coisinhas extras aí. Mas é sempre do Playstation, tá, mano. Enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado da dica. Não esquece. Vai comprar. Tá pensando em comprar? Usa o link na descrição que você ajuda o canal. E eu tô lançando essa braba, né. Então, comenta aí o que você mais gostou. O controle Midnight Black ou o headset. Eu confesso que os dois são lindos. Mas eu ficaria com o controle, né. Controlezinho. A gente joga mais. Então, gente. Era isso. Não esquece. Pera aí. Pera aí. Ah, meu Deus. Não esquece. Deixa o like aí. Se inscreve no canal e me segue no Instagram. Arroba Rafa Nunes com SV. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Então, valeu. Valeu e fui. Tchau. Tchau.